O... Ben, o Ben. Ah, ok. Oh, meu Deus, eu sei que é ele grande, eu estou a todo. Eu estou a prima tema total. Ai ai. Quem é que morreu? Quem é que está a morrer? Não, foi Ana. Eu não vejo Ana. Eu não falo a palma, ele é maluco. Pois também, como não podemos falar com ela. Está tipo meio que... Ok, duro, deixaste-me sozinho. Fantástico. O duro é fantástico. Já viste o duro? Eu não vejo aqui.